Olá, Penélope e Fabiano, é isso mesmo. O Ministério da Saúde confirmou que está realizando um estudo inédito aqui no Brasil para avaliar a necessidade da terceira dose contra a Covid-19 para as pessoas que tomaram a Coronavac. Por isso, nós estamos aqui com a Etel Macial, epidemiologista, que vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Etel, conta pra gente o que significa essa terceira dose aqui no Brasil e como será aplicado esse estudo aqui no nosso país. Então, esse estudo está sendo realizado pelo grupo da Fiocruz e outros pesquisadores, mas independente desse estudo, nós já temos evidências de que a terceira dose, ela será necessária para um grupo que responde, que tem uma defesa imunológica menor e que vai responder pior à vacina. Aquele grupo de idosos, pessoas que têm algumas doenças. Então, alguns países já estão fazendo administração da terceira dose. A terceira dose não é para todo mundo, a terceira dose deve ser administrada em grupos específicos. Vou dar o exemplo de Israel, por exemplo. Israel definiu todas as pessoas acima de 60 anos. Então, todos acima de 60 anos estão recebendo a terceira dose. Lembrando que Israel usou a Pfizer. Então, é independente da vacina. Nós já sabemos que algumas pessoas respondem pior à vacina por uma questão de idade, por uma questão de outras doenças. Por exemplo, os Estados Unidos, que também, os Estados Unidos, utilizou duas vacinas principais, a Pfizer e a Moderna. E eles também iniciaram, na semana passada, a administração da terceira dose. E eles definiram, independente da idade, pessoas que estão, por exemplo, em tratamento para câncer, pessoas que têm doenças renais crônicas, pessoas que são transplantadas, algumas síndromes que diminuem a resposta imunológica. São pessoas que estarão, então, aptos a receberem a terceira dose. Então, a terceira dose, ela vai ser destinada a grupos específicos. E aqui no Brasil, a gente também já tem evidências, os nossos idosos já tomaram a vacina, a maior parte deles, no início do ano, a maioria fez Coronavac. A gente já tem evidências no estudo da Fiocruz, que a resposta imunológica desse grupo para a infecção é pequena. E eles deveriam receber uma terceira dose. Então, nesse momento, a terceira dose para os idosos no Brasil seria mais recomendada. E para esses grupos também, que têm doenças que diminuem a resposta imunológica. Dizer, pessoas abaixo de 60 anos, mas que têm doenças que podem aí diminuir a defesa do organismo. Até aqui no Espírito Santo, também, o governador do Estado defendeu essa aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em todos os capixabas que integram os grupos de risco, inclusive os idosos. Essa, então, seria uma medida correta nos próximos meses aqui no Espírito Santo e no Brasil? Essa seria a medida correta. A grande discussão agora, no meio científico, é se a gente deveria fazer a terceira dose para esse grupo, idosos e pessoas com doenças que podem causar algum imunocomprometimento ao organismo, um sistema de defesa responder com menor qualidade, ou diminuir para o grupo de adolescentes, ou ir descendo agora, abaixo de 18 anos. Essa é a grande discussão do momento. Eu estou no grupo que defende que a gente deveria proteger mais os idosos e as pessoas imunocomprometidas antes de descer para os adolescentes. A gente não deveria ter que escolher, né? Seria ótimo se a gente tivesse vacina para todos. Mas como esse grupo, nós estamos vendo, que está começando a adoecer novamente, são aqueles que, mesmo vacinados, estão internando. Então, a gente precisa proteger mais esse grupo. Até outra dúvida que está batendo na porta de muitas pessoas em relação à terceira dose é a combinação, justamente, de imunizantes de vacinas de fabricantes diferentes para completar, então, a imunização para a população. Isso pode gerar algum problema? E, se sim, quais poderiam ser as consequências? Nós já temos também estudos, é o que a gente chama de intercambialidade. Você tomou a vacina de um fabricante, por exemplo, a AstraZeneca, e vai tomar a segunda dose da Pfizer. A gente já tem estudos científicos mostrando que é seguro e, inclusive, a resposta imunológica é maior. Então, o Canadá já está fazendo isso. Esse estudo que eu falei especificamente é um estudo da Espanha. Então, alguns países da Europa já estão adotando isso como política. Então, você chegou na unidade, tomou a primeira dose da AstraZeneca, o que tem na unidade de saúde é Pfizer, você pode tomar. Agora, o Brasil, por uma possibilidade de falta da AstraZeneca, também permitiu que os municípios pudessem fazer essa mudança, esse intercâmbio entre as vacinas. Então, isso é seguro e é eficaz. E, Tel, mudando um pouquinho de assunto, nós também tivemos a confirmação do avanço da variante Delta aqui em solo capixaba. Esse cenário pode ser preocupante, mesmo com o avanço da vacinação? Pode sim. Nós estamos vendo o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a variante Delta já é variante dominante. Quando a gente diz desdominante, a gente diz que mais de 50% das pessoas que estão adoecendo naquele momento no Estado, essa doença é decorrente dessa variante. Então, no momento, no Brasil, o Rio de Janeiro já tem o domínio pela variante Delta. As pessoas doentes são pela variante Delta, elas estão adoecendo pela variante Delta. E isso, o que tem acarretado? Um aumento de internação, aumento do número de casos e aumento de internação, o que fez com que o Rio de Janeiro tivesse que reabrir leitos que já estavam fechados. Então, é preocupante o momento e a gente precisa estar atento, entender que a pandemia não acabou, que a gente precisa ainda continuar fazendo a nossa parte e, com muita atenção, evitar locais de aglomeração, continuar se protegendo. Principalmente aquelas pessoas que ainda não tomaram as duas doses da vacina. E essas pessoas que eu falei, idosos e pessoas que têm doenças, que podem diminuir a resposta imunológica, mesmo vacinados, precisam redobrar a atenção. E, Théo, falando um pouquinho, como falamos no Rio de Janeiro, lembrando que é um Estado muito próximo aqui ao Espírito Santo, por isso a necessidade de termos testagens em massa aqui no Estado, né? É fundamental a testagem. A testagem, ela nos ajuda a identificar mais rápido as pessoas, poder colocar essa pessoa em isolamento, então, retirá-la de circulação para impedir a transmissão para outras pessoas. Então, é fundamental a testagem. Quanto mais a gente testa, mais possibilidade de agir nós temos e aí isolar rápido, diminuir a transmissão e ajudar no controle da doença. Lembrando, então, de chamar a população para continuar se vacinando, né? Vitória já começou a vacinação dos jovens adultos, 18 anos mais. Então, é muito importante frisar a necessidade da vacinação. Exato. A gente viu aí os jovens procurando a vacina, isso é muito bom. É o exemplo de São Paulo, que teve nesse fim de semana, né? O viradão da vacina, com vários jovens, com filas enormes. Então, assim, filhos de carro, felizmente, todo mundo ali afastado um do outro. Mas é muito importante a gente ver que os jovens querem se vacinar. O que está faltando são as doses, mas a gente espera que chegue rápido e a gente consiga aí vacinar o maior número de pessoas. É, Théo, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. E nós voltamos com vocês. Penélope e Fabiano.